RKA3JV Olá, bem-vindos ao quadro! Nesta aula, nós vamos estudar as amidas, que são compostos que alguns dizem derivados dos ácidos carboxílicos e outros dizem que são derivados das aminas. Vamos entender por quê? Vamos relembrar do grupo funcional do ácido carboxílico. Nós temos aqui uma carbonila ligada a uma hidroxila e um radical que varia de molécula para molécula. Nós vimos isso nas aulas sobre os ácidos carboxílicos. Como é o grupo funcional de uma amida? Nós temos a carbonila e, no lugar da hidroxila, nesta posição, nós temos um grupo formado por nitrogênio, que é o NH₂, o grupo amino. E, da mesma forma, nós temos aqui, ligado a esse carbono, um radical que pode ser tanto alifático quanto aromático. Então, olhando nesse sentido, nós dizemos que a amida, sim, é um derivado dos ácidos carboxílicos. Agora, vamos pensar por uma outra visão. Lembrem da molécula de amônia. Vamos pensar aqui, nesse caminho. A molécula de amônia tem um nitrogênio ligado a três átomos de hidrogênio. Se nós pensarmos que um dos átomos de hidrogênio foi substituído por este grupamento aqui, composto pela carbonila e também pelo radical, esse grupamento recebe o nome de acila, daí nós vamos concordar que as amidas são derivadas das aminas. Mas, se derivadas dos ácidos carboxílicos ou das aminas, o importante para nós é reconhecer o grupo funcional que caracteriza as amidas. Esse grupo funcional que possui uma carbonila ligada a um átomo de nitrogênio. Inclusive, tem uma dica que eu aprendi com o meu professor de química para vocês nunca mais esquecerem qual é a amina e qual é a amida. A amina não tem oxigênio. Olha que legal! A amina não tem oxigênio. Nunca mais eu esqueci a diferença entre os dois grupos. A amida possui oxigênio, enquanto a amina não possui oxigênio. Ok? Nós já vamos passar para a nomenclatura das amidas. Vamos ver algumas regras de nomenclatura. Bom, a nomenclatura das amidas, sim, é derivada da nomenclatura dos ácidos carboxílicos. O que nós vamos fazer é trocar a terminação ico do ácido carboxílico pela terminação amida. Então, tem o ácido carboxílico de origem, nós vamos trocar a terminação ico do nome desse ácido pela terminação amida. Vamos começar já com um exemplo. Considere essa amida aqui, está aqui a carbonila, o nitrogênio ligado a dois átomos de hidrogênio, e ainda aqui um CH₃, ok? Na cadeia principal, a cadeia carbônica principal, nós temos dois carbonos. O ácido de origem seria o ácido etanoico. Então, vamos pegar esse nome, etano, e vamos trocar o ico por amida. Então, vai ficar etanoamida. A etanoamida é chamada de amida não substituída. Por quê? Porque, pensando que a origem é amina, o nitrogênio perdeu apenas um hidrogênio, que foi substituído por um único grupo carbônico. Bom, pessoal, por enquanto ficamos por aqui. Mas, na próxima aula, vamos continuar vendo exemplos de amidas e dando nomes a elas. Não percam e até lá!